Vamos fazer uma breve recordação que nós vimos a semana passada, então nós estamos abordando neste capítulo a questão dos controladores ou dos sistemas de controle, e nós começamos abordando acerca da dinâmica de sistemas, como que se comportam sistemas de primeira e segunda ordem, ainda em malha aberta. Depois nós, especificamente na semana passada, abordamos os tipos de controle que são o controlador de ação direta e o de ação inversa, que é uma decisão ou uma escolha que nós fazemos em relação ao controlador, se ele vai, então, a partir de um aumento na variável que está sendo medida, se deve corresponder um aumento ou uma diminuição na variável que vai ser manipulada, ou seja, a relação entre a variável controlada e a variável manipulada. Quando essa relação é direta, o controlador, então, tem que ser setado, tem que ser ajustado como sendo um controlador de ação direta, que é o caso, por exemplo, aqui, que a gente está controlando o nível no tanque e manipulando a vazão de saída, então, para um aumento no nível acima do desejado, deve-se aumentar a vazão de saída, por isso, a ação direta. E, no mesmo caso do tanque, se a variável manipulada for a vazão de entrada, para um aumento no nível de líquido acima do valor desejado, deve-se diminuir a vazão de entrada, então, uma relação inversa entre as duas coisas, por isso, o controlador deve ser ajustado como sendo de ação inversa. Vimos isso através do simulador SimView, como que esse ajuste é feito, e, também, na semana passada, nós vimos o controlador on-off, ou o controlador liga-desliga, que é o sistema de controle mais simples que a gente tem, no qual a variável manipulada, ela só admite duas posições, ou ela está completamente aberta, ou completamente fechada, ou completamente ligada, ou completamente desligada, como aqui, por exemplo, nesse sistema, também de um controle de nível, no qual nós lemos o nível, enviamos esse sinal para um controlador do tipo liga-desliga, e a ação de controle se dá numa válvula solenoide, que, então, ou abre completamente a válvula e permite a passagem da vazão na sua totalidade, ou apenas fecha, ou fecha completamente a válvula, impedindo qualquer saída aqui do tanque. Então, nessa situação em que a válvula ou está completamente fechada, ou está completamente aberta, nós temos, então, o controle que se chama on-off, ou liga-desliga. Isso faz com que a variável controlada fique flutuando, ela fique oscilando em torno do setpoint, justamente por conta que a variável manipulada fica batendo aqui nos seus extremos. Então, em termos da variável manipulada, só tem esses dois extremos, ou está completamente aberta, ou está completamente fechada. E daí nós deixamos, então, a pergunta, que foi a pergunta final na aula passada, que é essa aqui. Será que existe uma maneira mais inteligente de variar a variável manipulada, ou seja, dessa variável aqui, ao invés dela ficar batendo aqui nos seus extremos, será que tem uma maneira mais inteligente de fazer isso? Então, a resposta a essa pergunta é o controle PID. Esse tipo, ou essa estratégia de controle nasceu ainda nos anos 30, na década de 30 do século passado, inicialmente com dispositivos completamente mecânicos, mas com o advento da eletrônica, principalmente da microeletrônica, esses controladores ganharam, então, as suas versões eletrônicas passaram a se tornar muito mais populares. E na década de 60, principalmente na década de 80, com o aumento dos computadores e tudo relacionado à computação, à eletrônica, então, esse tipo de controlador vai se tornar muito mais acessível e muito comum, e ao tipo de controlador que até hoje é mais utilizado em qualquer tipo de indústria ou controlador PID. Essa lei de controle, chamada, então, PID ou controlador PID, são sinônimos, vem, então, o próprio nome dele, PID, vem da ação de controle, então, que ele vai tomar em relação ao erro. Lembrar o que é o erro. é a diferença entre a variável medida e o setpoint. Então, o controlador, ele vai tomar uma ação de controle em cima do erro. O controlador on-off, ou liga-desliga, ele toma apenas duas ações de controle, que são quais? Se o erro for menor do que zero, ele abre 100% a válvula, nesse caso aqui, e se o erro for maior do que zero, ele fecha 100% a válvula. Então, para erros intermediários aqui, para valores, para outros valores, não tem, para o controlador on-off, ele não leva isso em consideração. Ele apenas analisa se o erro é menor do que zero ou maior do que zero, mas ele não analisa a magnitude do erro, o valor do erro em módulo. O que vai acontecer agora aqui no controlador PID. Então, o controlador PID, ele vai olhar a magnitude desse erro, se esse erro é muito grande ou se é muito pequeno, porque faz todo sentido nós pensarmos que se esse erro for pequeno, a ação de controle também tem que ser pequena. Se esse erro for grande, a ação de controle tem que ser mais intensa, tem que ser maior. Então, por isso que a primeira parte desse controlador, ela é chamada proporcional. Por quê? Porque ela é proporcional ao erro. Então, se o erro for pequeno, a ação de controle e as outras ações junto à proporcional e essas outras ações são a integral e a derivativa. Professor, desculpa, mas acho que quando você estava acabando de falar dos erros do proporcional, travou e ficou muito tempo travado, acho que a gente não escutou a partir desse ponto. Quando eu falei aqui desses slides... Não, desse slide a gente entendeu, é a partir do outro slide mesmo. Esse aqui, né? Isso. Do erro. Então, não sei o ponto que cortou, mas aqui no controlador on-off, então a gente só tinha duas possibilidades da ação de controle, apenas analisando se o erro era positivo ou negativo. No controlador PID, além, ou avançando em relação ao controlador on-off, a ação de controle, ela vai analisar o tamanho desse erro. Então vai ser uma ação de controle que a gente vai dizer que é proporcional ao erro. Se o erro for pequeno, a ação de controle pequena. Se o erro for grande, a ação de controle grande. E por isso vai surgir, então, uma constante de proporcionalidade, chamada de ganho ou de constante proporcional do controlador, que aqui nós vamos chamar, então, de KC. Mas a ação de controle proporcional sozinha, ela não consegue que o controlador seja completamente efetivo. Será necessário adicionar a essa ação de controle proporcional duas outras ações de controle no mesmo controlador, ou seja, no controlador PID, que são as ações integrais, a ação integral, aliás, e a ação derivativa. A ação integral, ela tem como objetivo somar o erro. Lembrar lá do cálculo que a integral nada mais é do que uma soma, né? É uma soma infinitesimal, né? Do ponto de vista conceitual do cálculo, o que a gente chama de integral é uma soma de infinitésimos. Para fins, então, de controle, se esse erro for somado ao longo de um determinado tempo, isso equivale a fazer a integral desse erro, e a gente terá uma ação de controle, então, que vai ser também proporcional à soma desse erro. E essa nova constante que vai surgir vai ser chamada de Taui, ou de TI, para designar, então, essa constante relativa à integração do erro. Tal ou T vem de tempo, vem do fato de ser tempo integral, ou a integral do tempo, etc. E vale salientar também que essa soma do erro, ela continua influenciando a saída do controlador também pela constante proporcional. Então, a gente vai dizer que a ação de controle vai ser proporcional ao tamanho do erro, proporcional à integral do erro, ponderada pela constante de integração. E ainda uma terceira ação de controle, que vai ser devida à derivada do erro. Se nós recordarmos lá do cálculo, então, se a integral faz a soma, a derivada nos mostra ou nos indica se esse erro está crescendo muito rapidamente ou pouco rapidamente, ou seja, a velocidade de mudança do erro com o tempo. Já que aqui é a derivada de quê? Do erro em relação ao tempo. Se esse erro está mudando rapidamente com o tempo, a derivada dele vai ser alta. Então, isso vai aumentar a ação de controle. Significa, então, que se o erro está mudando muito rapidamente com o tempo, o controlador tem que tomar uma ação de controle também rápida para que se contrapor a essa mudança rápida do erro. Agora, se a derivada do erro com o tempo for pequena, ou seja, a inclinação da curva na erro versus tempo for pequena, significa que o erro está variando pouco no tempo. Ele está variando, mas essa variação não é tão intensa. Então, a ação de controle não precisa ser tão drástica. Então, assim, somando essas três contribuições, a contribuição proporcional, a contribuição integral e a contribuição derivativa, ou seja, uma ação de controle que é proporcional ao tamanho do erro, a soma do erro com o tempo e a derivada do erro nós temos, então, o controlador PID. E, do mesmo modo que a constante relativa à soma do erro a gente chama de tau I ou de TI, a constante relativa à derivada do erro a gente vai chamar de tau D ou de TD. Fazendo referência, então, o D de derivativa e o tau aí de constante. E no controlador PID, então, nós devemos ajustar ou escolher valores para essas três constantes. Então, quando a gente fala em ajuste do controlador PID, nós estamos falando exatamente disso, de escolher quais são os valores que eu devo usar para a constante KC, tau I ou TI, e a constante tau D, para que o controlador funcione de modo correto, como a gente vai ver na teoria nos próximos slides, e depois, mais no final da aula, no simulador, para a gente ver, na prática, como que a alteração dessas constantes do controlador faz com que a ação de controle seja adequada, razoavelmente adequada ou, às vezes, completamente inadequada, em função, então, dos valores empregados para essas constantes. Então, detalhando um pouco mais essas três ações de controle que fazem parte do controlador PID, comecemos pela constante proporcional ou pelo modo de ação proporcional. Esse modo de ação é o que mais impacta ou que mais tem influência no sistema. Tanto é que a gente pode observar que a ação proporcional, expressa pela constante proporcional, ela acompanha as três ações. Então, ela vai influenciar não só no primeiro termo, o termo proporcional em si, mas também a parte integral e a parte derivativa e a ação de controle que mais vai influenciar. Então, por isso que no controlador ou na ação de controle PID, no mínimo, a gente tem que ter uma ação proporcional. Ou seja, não existe o controlador ID ou o controle apenas D, ou seja, apenas integral e derivativo, apenas derivativo. Porque sempre tem que ter, no mínimo, a ação proporcional. Então, ele tem que ser no mínimo P. Quando a gente tem essa ação, então, proporcional, nós temos, como eu já chamei a atenção, que a amplitude da correção, ou seja, a ação de saída do controlador, ele é proporcional à amplitude do desvio, à amplitude do erro. Erro pequeno, ação de controle pequeno. Erro grande, ação de controle grande. Que era uma das vantagens, que é uma das vantagens que a gente tem em relação ao controlador on-off ou liga-desliga. Porque no on-off ou liga-desliga, ele apenas analisava o erro positivo ou negativo. Mas, às vezes, esse erro podia ser positivo, mas muito próximo de zero. Ou seja, um valor pequeno. E daí não precisaria uma ação tão drástica como, por exemplo, fechar completamente a válvula ou de abrir completamente a válvula. Então, a ação proporcional é que vai enxergar isso. Para um erro pequeno, ação de controle pequena. Para um erro grande, ação de controle grande. Então, essa ação de controle, embora ela seja muito importante, porque ela leva em consideração essa magnitude do erro, observa-se um fenômeno interessante, que é a incapacidade ou impossibilidade física do sistema alcançar o valor desejado ou setpoint em certas circunstâncias. Então, para algumas aplicações, então, do controle apenas proporcional, ele não consegue chegar no setpoint. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é uma possibilidade dele não chegar completamente no setpoint. E esse erro estacionário, essa diferença que vai ficar em relação ao setpoint, isso se chama, então, de offset ou de desvio estacionário. Então, quando a ação de controle está apenas proporcional, ou seja, a ação integral e a ação derivativa estão desligadas, elas não estão atuando. Então, aqui a gente está falando do modo de ação apenas proporcional. Pode ser que o controlador não consiga atingir o setpoint. se nós retomarmos aquele exemplo que nós vimos a semana passada, que é o controle de nível de um tanque, no qual a gente tem uma vazão de entrada, duas vazões de saída. A gente deseja que essa vazão de saída aqui, F1, fique num valor constante, que é uma necessidade que vem em função da unidade que está à frente aqui desse tanque. E F0 é uma perturbação no sistema, ou seja, F0 pode mudar de valor. Então, a gente quer que a despeito de mudanças em F0, F1 fica constante. Para isso, então, a gente vai garantir que o nível do tanque fique constante e para isso vamos manipular essa vazão de saída F2 aqui, seja medir o nível, enviar esse sinal para um controlador de nível, que por sua vez vai manipular essa vazão de saída F2 aqui. Se nós usarmos aqui nesse controlador um controlador apenas proporcional, nesse caso aqui com uma constante de proporcionalidade de menos 004, percebemos que é o modo de ação inversa, esse sinal negativo aqui designa isso, o modo de ação inversa. Por que que é o modo de ação inversa? Porque se a gente tiver aqui um aumento na vazão, o que que vai acontecer aqui se aumentar essa vazão F0 aqui? vai ocorrer um aumento aqui no nível de líquido no tanque, ele vai passar do valor do setpoint. Para compensar isso, a gente tem que, nesse caso aqui, aumentar também essa vazão F2 aqui, para manter o nível constante que é o que é o objetivo aqui para manter essa vazão F1 constante. Aparentemente, essa relação, então, aumenta F0 e tem que aumentar F2, nos levaria a afirmar que deve ser um controlador de ação direta. E por que que eu falei então que está com sinal negativo aqui? Porque depende de como que na hora que foi implementado o controlador, se foi feito variável medida menos o erro, aliás, no cálculo do erro aqui que o controlador vai utilizar, porque o controlador vai pegar o valor da variável medida, vai comparar com setpoint e vai gerar então um erro. Esse erro, então, pode ser calculado de duas formas, pode ser variável medida menos setpoint ou setpoint menos variável medida. Então, matematicamente, você pode adotar qualquer uma das duas formas para calcular esse erro. e isso vai impactar na escolha desse sinal aqui. Então, esse sinal, nesse caso aqui, foi escrito negativo para fazer com que no cálculo desse erro aqui, quando se aumenta F0, também tem que se aumentar a variável aqui F2. Então, a ação inversa e direta inversa do controlador perpassa por essa análise de como que o erro está sendo calculado aqui, ou seja, de entrar na descrição do algoritmo do controlador e saber esse erro. Nesse caso aqui, exige-se, então, que o Kc tenha valor negativo para permitir que um aumento na vazão de entrada leve a um aumento aqui dessa vazão F2. E, nesse caso aqui, então, o valor da constante foi utilizada 004 aqui a unidade para ficar coerente com a variável medida e a variável manipulada. E o que nós percebemos? Então, quando o F0, que é a perturbação, sofreu uma alteração, ela passou de 35 para 30, o que é o F0? Essa vazão aqui de entrada. Então, a gente deseja que o nível do tanque permaneça no valor que ele estava a despeito dessa queda aqui da vazão de entrada. E nós percebemos que o sistema de controle apenas proporcional não foi capaz de retornar o nível para o valor desejado. Então, a gente esperava que a variável manipulada, que é F2, F2, essa vazão aqui, a gente esperava que essa vazão tivesse o seu valor alterado pelo controlador e se reposicionasse no valor que fizesse com que o nível retornasse para o seu valor desejado aqui. Ou seja, apesar da queda aqui na vazão de entrada, então, que levaria a uma queda do nível, mas que o controlador conseguisse fazer o processo voltar aqui para o setpoint. A gente verifica que isso não ocorre, que fica essa diferença aqui, por isso que é chamado erro estacionário, por quê? Porque é um erro que se manteve constante aqui a partir de um determinado tempo, ele ficou estacionário ou offset. Erro estacionário em português, offset é a expressão em inglês, é o termo técnico que designa essa diferença aqui e é amplamente utilizado também em português essa expressão offset, pronúncia mais bonitinha em inglês seria offset, mas em português todo mundo chama de offset mesmo, põe um i aqui após o segundo f, põe um i também depois do t, principalmente aqui em Minas Gerais, offset com chiadinho ainda no i, e estamos todos felizes. Então, isso é marca registrada do controle apenas proporcional, a presença de um offset. Esse offset vai ser maior ou menor, dependendo do sistema que está sendo controlado e dependendo do tamanho dessa constante aqui, do valor dessa constante. Uma das maneiras de diminuir esse offset aqui, de diminuir esse erro estacionário, ódulo. Então, é isso que está resumido aqui nesse slide. Essa redução do offset, uma redução no offset, ela é possível através da alteração do ajuste do controlador proporcional, que é o valor do Kc, a constante proporcional, e cabe ressaltar que através desse ajuste podemos minimizar esse offset, mas não eliminá-lo. Ou seja, a medida que vai aumentando o valor de Kc, esse offset aqui vai diminuindo, mas ele não chega a zero. a eliminação do offset só é possível em um controlador puramente proporcional, então a gente está com a ação integral e derivativa desligada, então ele só é possível eliminar o offset completamente num controlador puramente proporcional através de um ajuste manual da saída do controlador. Como que é feito esse ajuste manual? A gente tem que colocar o controlador no modo manual e manualmente mexer, então, aqui no sinal de saída do controlador. Para mostrarmos, então, na prática como que isso funciona, ou essa ação puramente proporcional, vamos retornar àquele exemplo que nós simulamos na semana passada, que é o controle de temperatura em um tanque, a gente tem, então, uma vazão de entrada que está numa determinada temperatura, uma corrente de entrada, numa determinada temperatura, numa determinada vazão e uma vazão de saída. E a gente deseja que essa temperatura dessa vazão de saída aqui fique em um determinado valor, que é o setpoint. Então, aqui a gente ajusta qual que deve ser a temperatura dessa corrente. Para tal, então, a gente tinha uma malha de controle que mede a temperatura no tanque, é um tanque agitado, então, a temperatura de saída é a mesma aqui do tanque, mede-se, então, a temperatura do tanque, compara com o setpoint, esse setpoint, então, é o valor que a gente escolhe aqui, e envia o sinal de controle para uma resistência elétrica, então, o controlador controla a potência dessa resistência, então, mais potência na resistência, mais aquecimento aqui no tanque, maior essa temperatura e vice-versa. E a gente pode operar esse sistema de controle aqui em modo manual, clicando aqui, então, manual significa o quê? O que eu escolho, então, manualmente aqui é a potência da resistência, então, aqui eu alterei o valor da potência e aqui já está a temperatura, então, mudando de valor, então, potências maiores, temperaturas maiores, potências menores, temperaturas menores, e assim por diante. Posso operar esse sistema de controle no modo on-off, então, no modo liga-desliga, e daí, a variável manipulada, então, que é a potência, fica batendo nesses dois extremos aqui, 0, 80 kWh, que são os dois valores que eu configuro aqui, que são os extremos. Daí, a gente já havia mostrado que a variável controlada fica oscilando, obviamente, por conta desses extremos na variável manipulada. Vamos colocar, então, na forma, agora, PID, e no PID, então, aqui nós temos três constantes, a constante proporcional, a constante integral e a constante derivativa. a constante derivativa já está zerada aqui, eu vou tirar a ação integral, vou aumentar isso aqui para 10 mil, já vocês vão entender o que significa aumentar essa constante TI aqui para um valor muito grande para tirar a ação integral, então, agora, o controlador ficou apenas proporcional, então, é assim que a gente faz na prática para colocar um controlador PID apenas proporcional, você zera a constante derivativa e a constante integral, ela pode assumir um valor muito grande ou zero dependendo do tipo de controlador que você está lidando, e isso vai vir escrito no manual, no caso desse aqui, é aumentando muito a constante integral, já já nos slides vai ficar mais claro para vocês o motivo disso. aqui, então, eu tenho um controlador agora apenas proporcional com uma constante proporcional de 2, vou fazer aqui uma mudança no setpoint para gerar erro, um erro diferente de zero, aqui a gente pode acompanhar o erro, para ver, então, o controlador atuando apenas com ação proporcional, vou passar aqui de 38,1 para 44, então, em verde a gente tem o setpoint e em amarelo a variável controlada e aqui a variável manipulada, então, eu aumentei o setpoint, continua o erro, há um erro que está mudando muito pouco e aqui a gente percebe que está distante ainda do setpoint, eu quero que essa ação de controle seja um pouco mais rápida, eu quero que a variável controlada chegue mais rapidamente no setpoint, o que eu faço? aumento, então, o Kc, vou aumentar o Kc aqui para 10, para fazer com que a resposta fique um pouco mais rápida, não aumentou muito, vou aumentar para 30, exagerar um pouco aqui a ação de controle proporcional e vou mudar de novo o setpoint aqui para gerar um erro maior, a gente percebe que agora a ação de controle ficou mais rápida e a variável manipulada, veja que ela fica oscilando muito próximo aos extremos, então, por quê? Porque eu estou com uma ação proporcional agora muito grande, isso é completamente inadequado para um controlador ter a variável manipulada batendo aqui nos seus extremos, isso exige muito da variável do elemento final de controle e aqui a gente percebe que o controlador proporcional levou, com um ganho muito grande, levou a variável controlada ficar oscilatória, para evitar isso, então, tem que diminuir a constante proporcional, vou retornar ela aqui para 4, a gente vai perceber que vai diminuir a oscilação, por quê? Porque a variável manipulada está variando muito menos agora, mas só que novamente é distante do setpoint, a ação de controle está lenta, então, no controle apenas proporcional a gente tem esse dilema, se a constante proporcional está muito pequena, a variável manipulada fica bem comportada, que é o que a gente quer, não fica variando bruscamente, mas em compensação a gente fica com erros grandes, fica com offsets ou a diferença em relação ao setpoint grande, a ação de controle fica muito lenta, para eu aumentar a ação de controle para fazer com que o sistema chegue mais rapidamente no setpoint desejado, o que eu tenho que fazer? Aumentar a constante proporcional, mas quando eu aumento a constante proporcional, o que acontece? A variável manipulada fica oscilando muito, levando também a uma oscilação da variável controlada, então o controlador meramente proporcional, ele tem as suas limitações, e o fato de a gente tomar uma ação de controle que seja proporcional ao erro é legal, é melhor do que no controlador on-off, mas ela sozinha tem essa desvantagem aqui que a gente está vendo. Então, para alguns processos como esse daqui, operar esse sistema no modo apenas proporcional não é muito adequado. Para alguns sistemas muito simples, às vezes um controle de nível, um sistema que tem uma capacitância muito lenta, ou seja, um sistema que varia muito lentamente com o tempo pode até que seja adequado, mas não nesse caso aqui como a gente está vendo. Essa constante proporcional algumas vezes ela pode ser dada na forma de banda proporcional ou de faixa proporcional. O que que isso significa? Essa faixa proporcional ela pode ser definida como sendo a porcentagem do range do instrumento de medição da variável controlada que corresponde ao curso completo do elemento final de controle. Em outras palavras, o que que quer dizer isso? É um delta sobre um outro delta, né? Então é a variação ou a porcentagem do range do instrumento em relação ao curso completo do elemento final de controle nesse nosso exemplo aqui o que que é? Então se eu tenho aqui que a temperatura pode que a variável é controlada e a variável medida vamos supor que ela possa variar de 0 graus celsius até 100 graus celsius então aqui eu tenho esse intervalo de 0 a 100 graus celsius e eu tenho um intervalo também para a variável manipulada a variável manipulada nesse caso aqui ela só pode variar de 0 a 80 então essa relação de 0 a 100 em relação a essa aqui 0 a 80 é exatamente o que se chama de faixa proporcional que é o range então do instrumento de medição em relação ao curso completo ou todo o intervalo de variação possível para o elemento final de controle essa faixa proporcional então ela é normalmente expressa em percentagem então isso significa por exemplo se a gente tiver uma faixa proporcional ou banda proporcional ela pode receber esses dois nomes ou simplesmente bp banda proporcional de 20% significa então que uma variação de 20% no erro da variável medida produzirá uma variação de 100% na saída no nosso exemplo aqui o que que seria então 100% na variável de saída é 0 a 80 então se a gente tiver uma situação de variação aqui no erro da temperatura vamos supor de 20% então o erro aumentou de 20% e se isso fizer com que a variável manipulada vá de 0 para 80 então a gente tem uma banda proporcional de 20% então isso tem a ver com isso aqui eu mexo aqui no setpoint gera um erro isso tem um valor percentual então aqui em relação ao que estava e o novo valor eu tenho uma percentagem se essa variação que eu fiz aqui for de 20% e levou a variável manipulada então a percorrer todo o curso possível dela então é o que a gente chama de banda proporcional de 20% se a banda proporcional for maior do que 100% isso significa que não vai promover o curso completo da válvula ou seja que está além do que o elemento final de controle é possível dele atingir e essa figura aqui é muito importante porque muitas vezes os controladores P&D na ação de controle proporcional ele vem para ser ajustada a sua banda proporcional ou a sua faixa proporcional e um valor em percentagem então a gente tem que em cada caso entender como que se dá a relação entre a variável controlada e a variável manipulada e a relação possível entre as duas que vai estar amarrada essa relação está amarrada na banda proporcional ou na faixa proporcional do controlador de ação apenas proporcional está resumido aqui nessa figura então se a gente escolheu uma banda proporcional vamos dizer de 20% o que que significa uma banda proporcional então de 20% significa então que para uma variação completa no elemento final de controle essa reta aqui dos 20% ela está varrendo todo o eixo do x aqui ela vai de 0 até 100% do elemento final de controle isso em percentagem do elemento final de controle no nosso exemplo aqui então seria a resistência variar de 0 a 80 kW entretanto a variação possível na variável controlada é só entre por exemplo entre 40 e 60 é só de 20 então se aqui no nosso exemplo for a temperatura para uma variação de temperatura entre 40 e 60 graus celsius a gente teria toda a variação possível para a variável manipulada abaixo a temperatura abaixo de 40 a válvula não teria como fechar mais do que zero porque ela já está completamente fechada ou a resistência já está com potência zero e acima de 60 a mesma coisa a válvula já está completamente aberta ou a resistência já está entregando a sua potência total então uma banda proporcional de 20% restringe então bastante o intervalo da variável controlada aí a gente tem que garantir que se for por exemplo temperatura que a temperatura vai ficar somente nesse intervalo aqui de 40 a 60 por quê porque caso contrário o elemento final de controle não consegue então entregar o valor desejado aqui está em percentagem aqui também está em percentagem então aqui a gente tem que esse 40 e 60 aqui não necessariamente é 40 e 60 graus a gente pode sempre reescolonar pela faixa do instrumento só para facilitar aqui para a gente entender melhor vamos supor que o instrumento de temperatura nesse caso aqui do tanque ele meça de 0 a 100 graus então 40 a 60 por cento corresponde exatamente a 40 e 60 graus celsius mas se o range do instrumento fosse outro vamos dizer que ele medisse a temperatura apenas de 30 a 80 graus então esse zero aqui corresponde ao 30 e esse 100 aqui corresponde a 80 porque aqui está em percentagem então aqui a gente está falando de 0 a 100 por cento do range do instrumento sempre tem que ser reescalonado então para o valor que ele vai medir o menor valor e o maior valor e a mesma coisa aqui para o elemento final de controle o menor valor possível para ele e o maior valor possível para ele se a gente escolheu uma banda proporcional de 30% significa então que o elemento final de controle ele pode varrer todo do seu intervalo de 0 a 100% e a variável controlada fica apenas nesse intervalo aqui então só há ação de controle possível entre mais ou menos 25% e 75% da variável controlada se a banda proporcional foi escolhida em 100% a gente tem então aqui o elemento final de controle varre todo o seu intervalo de 100% e a mesma coisa a variável controlada a variável medida 200% então a banda proporcional ou faixa proporcional maior do que 100% e agora aqui a gente vai ter uma inversão se a gente pegar a curva por exemplo aqui de 200% a reta de 200% a gente vê que ela varre todo o intervalo de Y ou seja a gente pode ter a variável controlada variando em todo o seu range entretanto a variável manipulada fica restrita fica restrita aqui mais ou menos de 25% a 65% se for uma válvula ela não ela não consegue fechar menos do que 25% e nem abrir mais do que 75% então bandas proporcionais maior do que 100% a restrição agora é no elemento final de controle menores do que 100% a restrição é na variável controlada e 100% a gente tem relação de 1 para 1 entre as duas então se o ajuste do controlador na ação proporcional for em relação a banda proporcional a gente tem que tomar bastante cuidado nessas nesses valores escolhidos aqui é para entender então que diferente banda proporcional diferente de 100% você vai ter restrições ou na variável controlada ou na variável manipulada muitas vezes essa ação de controle proporcional ao invés de ser dada na forma de banda proporcional ela é dada na forma direta que é constante de proporcionalidade ou constante Kc que é aquela que apareceu na equação que nós apresentamos aqui então essa ação de controle nessa forma aqui a ação proporcional está na forma de Kc ou seja saída de controle diretamente proporcional ao erro então a constante proporcional é quando a gente tem como o próprio nome está dizendo uma constante que expressa essa proporção de modo direto e a relação que ela tem com a banda proporcional é inversa então por definição a banda proporcional é definida como sendo o inverso da constante proporcional mas por que tem que complicar a coisa assim por que não poderia ter ficado apenas no Kc tem questões históricas nem sempre a história se desenvolve como nós gostaríamos que ela tivesse desenvolvido enfim por razões históricas fabricantes de controladores colocaram a constante proporcional na forma de banda proporcional esse BP e a relação que ela tem em relação ao Kc é uma relação inversa entre as duas então quanto maior a banda proporcional menor o Kc e vice-versa então como nós já tínhamos visto na simulação constantes proporcionais aqui é Kc não a banda proporcional então estou falando de Kc a constante proporcional para constantes proporcionais pequenas a gente tem então geralmente a presença de offset uma maneira de tentar diminuir o offset aumentar então essa constante proporcional ao Kc ou diminuir a banda proporcional lembrar que elas são inversamente proporcionais mas o efeito colateral que isso gera o efeito benéfico é diminuir o offset essa diferença aqui mas o efeito colateral é fazer com que o controlador comece a ficar oscilatório ou seja à medida que a gente aumenta o Kc a gente está fazendo com que aquele sistema lá de segunda ordem porque a gente viu que em malha fechada a gente tem um sistema no mínimo de segunda ordem a gente passa de uma situação de resposta exponencial para a resposta envolvendo seno e cosseno resposta oscilatória aqui está com oscilação com amplitude decrescente está ok mas não necessariamente isso vai ocorrer sempre se essa constante proporcional for demasiadamente grande essa oscilação pode ser com amplitude crescente então o aumento na constante proporcional aqui a gente observa que ela aumenta de 0,5 curva vermelha para 1,1 curva verde para 1,6 nesse exemplo aqui curva lilás então o aumento na constante proporcional vai fazendo com que o sistema vai ficando mais oscilatório quando ele se torna oscilatório significa que a gente está saindo por exemplo de um setpoint querendo chegar num outro setpoint para ele chegar nesse novo setpoint ele pode chegar oscilando dessa maneira aqui passando o valor do novo setpoint retornando abaixo passando de novo num valor menor oscilação com amplitude decrescente até que eventualmente ele estabiliza aqui no novo setpoint essa altura que ele passa aqui essa maior altura que ele passa em relação ao setpoint é chamado de overshoot então aqui um segundo termo técnico que aparece em controlador PID que é o conceito então de overshoot que é o significado exato dessa palavra em inglês overshoot significa esse tanto que você vai além do valor desejado imaginemos por exemplo que você está parado num lugar você quer chegar num outro lugar que está localizado sei lá 50 metros à sua frente e você vai fazer isso correndo e você dispara numa corrida tão grande que quando chega no lugar onde você gostaria de parar você está tão acelerado que você passa um pouco daquele ponto para você conseguir frear e depois você volta para o local desejado então esse tanto que você passa mais é chamado de overshoot é o quanto que você foi além e depois eventualmente retorna ao ponto desejado então quais são os dois conceitos que apareceram aqui o conceito de offset ou de erro estacionário que é essa distância que a gente fica aqui em relação ao setpoint que aparece na ação de controle apenas proporcional e o conceito de overshoot que é essa diferença esse tamanho aqui em relação ao setpoint ao novo setpoint que a variável controlada então passou para depois retornar então esse maior pico aqui dessa onda esse maior valor aqui que a gente chama então de overshoot ele surge então quando a gente aumenta demais o valor da constante proporcional a gente pode visualizar isso então aqui no simulador então lembrar que ele está apenas no modo de ação proporcional com uma ação proporcional muito grande vou colocar aqui uma ação proporcional menor vamos fazer aqui uma mudança então no setpoint e vamos esperar então a ação de controle aqui a gente já percebe que vai ficar com offset uma ação de controle proporcional muito pequeno bem distante do setpoint vou então aumentar essa ação proporcional para fazer com que essa resposta aqui fique um pouco mais rápida sempre é bom a gente mudar aqui o setpoint isso a gente chama de excitar o sistema excitar o sistema é fazer o erro aumentar porque como a ação de controle é proporcional ao erro quanto maior esse erro aqui mais rápida é a resposta dele quando eu aumentei de 1 para 10 a gente percebeu que a ação de controle foi mais rápida e ele teve uma oscilação aqui para ficar mais claro aqui então como a ação uma constante proporcional maior como que ele oscila antes de atingir um novo valor que provavelmente também vai ficar distante do setpoint para diminuir isso o que a gente faz para diminuir o offset aumenta mais ainda a constante proporcional citar novamente o sistema então aqui a gente percebe que também oscila aumentar mais ainda a ação proporcional porque ainda está distante do setpoint de novo oscilando nesse caso aqui a gente não pode falar que é overshoot porque ele não passou o valor do setpoint mas fica já bastante oscilatório aqui se eu aumentar aqui mais vamos dizer para 40 mais oscilatório ainda aqui já vai atingir a oscilação máxima que já está batendo nos extremos aqui do elemento final de controle então a gente vê que o elemento final de controle fica indo de 0 a 80 que é o máximo permitido para ele então ilustrando para a gente que a ação de controle à medida que a gente aumenta a constante proporcional a resposta fica oscilatória e eventualmente pode até ficar oscilando com a amplitude crescente não é o caso aqui desse exemplo porque aqui a gente impôs limites para a variável manipulada ela só pode ir de 0 e 80 e ela ficando entre 0 e 80 isso não desestabilizou a variável controlada ela fica oscilatória mas é uma oscilação com amplitude constante desestabilizar seria oscilação com amplitude crescente que seria esse caso aqui isso poderia ocorrer mas não nesse exemplo aqui então o fato do sistema ter saído de uma resposta meramente exponencial para uma resposta oscilatória tem a ver então com aquilo que nós já vimos com as raízes lá da equação característica da Edo de segunda ordem ou de ordem superior associada então a esse sistema em malha fechada no caso da oscilação com amplitude constante constante ele é chamado de criticamente estável que é exatamente o que está acontecendo aqui a oscilação com amplitude crescente quando eu aumentei demais aqui a constante proporcional então a gente chama ele de criticamente estável se oscilar mas a oscilação decair a amplitude decair a gente então vai dizer que ele vai levar a uma estabilidade embora com offset então isso com constantes proporcionais menores e daí a pergunta então como que a gente elimina o offset porque com a ação apenas proporcional com a constante proporcional muito pequena ele fica com offset com grande demais ele fica oscilatório e mesmo assim não é garantia de que ele elimina o offset aqui está para provar para a gente a constante proporcional muito grande completamente oscilatório mas ainda distante do setpoint além de ter ficado oscilatório ainda não eliminou o offset o pior dos mundos está usando uma ação de controle apenas proporcional aumentou demais a constante proporcional o sistema ficou completamente oscilatório e ainda sem eliminar o offset que é o que a gente queria aumentando a constante proporcional também aumentando a constante proporcional não é só para eliminar o offset porque faz com que ele tenha uma ação de controle também um pouco mais rápida então a ação de controle um pouco mais rápida é desejável eliminação do offset é indesejável mas nesse caso aqui não foi possível então a pergunta é como que a gente elimina então o diabo desse offset para isso então é que surge a ação integral porque o que é o offset é um erro estacionário ou seja é um erro constante que fica com o tempo nesse caso aqui é um constante entre aspas porque ele é oscilatório mas é um erro que permanece no tempo se eu colocar uma ação proporcional o que eu vou fazer eu vou somar esse erro no tempo porque a integral é a soma do erro no tempo é a soma da variável dependente na variável independente a variável dependente é que o erro é independente ao tempo então se eu somar esse erro no tempo eu levo então que a saída de controle continua se alterando enquanto houver valor aqui nessa integral enquanto essa integral está mudando ou seja enquanto eu estiver somando o erro aqui enquanto ele estiver sendo diferente de zero ele vai dar valor positivo aqui essa integral vai continuar aumentando de valor a saída de controle continua então atuando no nosso exemplo que nós já vimos só vamos recuperar ele aqui que a gente viu que somente na ação proporcional ele fica aqui com offset aqui um offset bem bonitinho nós colocarmos então uma ação agora integral nesse sistema e vamos supor que a derivada a ação derivativa ainda está desligada vamos ver o que que vai acontecer com o sistema eu vou mostrar direto essa não tem nenhuma figura aqui para a ação integral mas vamos mostrar aqui no nosso exemplo aqui então o que que eu vou fazer aqui eu vou voltar a ação proporcional aqui para um valor menor para a variável manipulada não ficar e agora eu vou colocar um pouco de ação integral o que que é colocar um pouco de ação integral é diminuir esse valor aqui de tau i então de 10.000 vou diminuir para sei lá 100 e o que que nós estamos observando aqui vamos limpei o gra vamos mudar aqui o setpoint o que que nós estamos observando a variável controlada passou o setpoint para cima passou embaixo está oscilando com a amplitude decrescente ou seja aqui a gente tem a presença de um overshoot essa esse tamanho aqui entre 42 e esse valor aqui 44 e alguma coisa aqui então é o overshoot e aqui a gente já vê que parece que vai eliminar o offset e aqui a gente praticamente pode dizer que eliminou o offset então isso eu consegui adicionando a ação integral variar de novo aqui o setpoint um overshoot negativo nesse caso aqui então o sistema está oscilatório mas está oscilando com amplitude decrescente e atingindo aqui o setpoint num tempo aqui relativamente curto vamos diminuir um pouco essa ação integral aqui então de 100 vou passar para 300 estou diminuindo a ação integral vamos excitar novamente o sistema então vejam que quando eu diminui a ação integral o overshoot foi muito menor então aqui já está a dica como que eu diminuo o overshoot diminuindo um pouco a ação integral então veja que sempre que eu adiciono alguma coisa para consertar outra porque eu adicionei a ação integral para consertar a proporcional que sozinho não dava conta muito bem do recado ela tem vantagens e desvantagens como tudo na vida você pega alguma coisa para consertar outra e você introduz um novo problema o novo problema aqui qual foi que a ação integral se ela estiver muito acentuada ela coloca um overshoot muito grande no sistema daí eu tenho que calibrar essa ação integral não deixar ela tão grande para eliminar o offset e ao mesmo tempo diminuir o 300 praticamente a gente já conseguiu tanto eliminar o offset quanto diminuir consideravelmente o overshoot estou dando de novo set points a gente percebe que tem o overshoot mas ele está muito menor em relação quando a gente tem uma ação integral maior quando aqui o taoí estava em 100 mas por que diabos isso aqui porque quando eu aumento esse valor de taoí você está me dizendo que você está diminuindo a ação integral retornemos ao slide a resposta está aqui a ação integral se nós retornarmos então lá a equação a gente percebe que essa constante integral está no denominador significa o que quanto maior o valor de taoí menor vai ser esse peso aqui da integral então quanto maior o valor de taoí menos a gente está ponderando a integral ou seja menos está sendo a ação integral e em contraposição quanto menor o valor de taoí maior ação integral já que ele está no denominador então é justamente por esse fato dele estar no denominador que a gente aumenta a ação integral diminuindo o valor de taoí às vezes o controlador ao invés de estar sendo dado na forma de taoí direto que é esse caso aqui então aqui está taoí direto então eu tenho que diminuir esse valor aqui para aumentar a ação integral ou aumentar esse valor para diminuir a ação integral às vezes o controlador ele vem na forma de 1 sobre taoí então sempre a gente tem que consultar o manual consultar as especificações do controlador para ver se a constante integral está na forma inversa ou na forma direta ou seja tem que olhar a unidade dela se estiver na forma direta a unidade da constante vai ser tempo se estiver na forma inversa vai ser 1 sobre tempo basta olhar a unidade dela e aqui a gente tem então o resumo do controlador agora com a a a integral para um tau i grande o que significa um tau i grande então uma ação integral pequena eu diminuir o valor aqui é da ação integral aumentando o valor da constante integral ficava bastante oscilatória e quando eu aumentei a ação integral diminuindo o valor menos oscilatória da mesma forma que a gente fala de overshoot que esse valor que passa mais aqui a gente em contraposição também tem o chamado undershoot que é quando a ação de controle ou seja a variável controlada fica sempre abaixo do set point no caso de um degrau positivo no set point de um aumento de set point de menos para mais de um valor a maior a mais em relação ao anterior que estava e aqui de novo a gente tem um resumo com valores numéricos uma ação integral pequena e aqui aumentando a ação integral o contador também fica mais oscilatório a medida a a a a a a constante integral aliás vai aumentando de valor então o controlador PI quando a gente fala de controlador PI então a gente está falando da utilização das ações apenas proporcional e integral ele tem dois parâmetros de ajuste o ganho ou faixa proporcional que é relativo a ação proporcional e o tempo integral ou a taxa de reset que é relativo a ação integral lembrar que o ganho é um valor que é diretamente proporcional ao erro e a faixa proporcional é o inverso e a mesma coisa que o tempo integral é o que vai entrar no denominador e a taxa de reset já é um sobre o tempo integral então sempre a gente tem que prestar atenção nisso se eu vou entrar com os valores diretos ou inverso deles dependendo se esse ajuste tivesse na forma de ganho ou de faixa proporcional ou de taxa de reset ou de tempo integral então aqui é diretamente proporcional diretamente proporcional aqui inversamente proporcional aqui inversamente proporcional da mesma forma que na ação puramente proporcional existe o perigo de oscilações quando a ação integral é exagerada e a ação integral ela aumenta o tempo de estabilização por isso ela deve ser corretamente ajustada para que possa ter aí um equilíbrio entre as duas coisas e uma observação importante aqui a última o controlador PI em geral ele pode ser utilizado para controlar a maioria das grandezas físicas a maior maioria absoluta dos controladores que a gente vai encontrar na indústria eles vão ser apenas P ou PI sendo PI em maior número então a maioria vai ser PI um número um pouco menor vai ser apenas P e um número muito menor ainda vai ser completamente PID porque a gente vai ver agora nos slides seguintes porque que a ação derivativa ela é ela é útil mas em poucos casos então entremos por último na ação derivativa se na ação integral a gente tinha que a saída do controlador então a saída do controlador ou o sinal de controle que vai ser implementado no processo pelo elemento final de controle então ele é ele é proporcional ao erro proporcional à integral do erro e agora ele também pode ser proporcional à derivada do erro quando que que surge a necessidade dessa ação derivativa quando o processo ele varia muito bruscamente quando ele ele tem uma variação muito rápida e a gente tem que antecipar essa variação rápida um exemplo típico disso é o controle de temperatura num reator um reator químico que está processando uma reação química muito exotérmica o que significa uma reação muito exotérmica significa que há uma liberação muito grande de calor no intervalo de tempo muito pequeno essa variação de liberação de calor no intervalo de tempo muito pequeno faz com que a temperatura também possa mudar de valor muito rapidamente no intervalo de tempo muito pequeno por exemplo se a gente observar que a temperatura subiu 6 graus celsius em apenas 2 minutos é necessário agir rapidamente no sistema de refrigeração aqui a gente está mostrando então um reator que processa uma reação que só tem que isso é muito comum em reações poliméricas aqui por exemplo um monômero que está sendo adicionado ao reator esse monômero vai sofrer uma reação de polimerização transformando então num polímero e geralmente essas reações são muito exotérmicas para isso então a gente controla a temperatura manipulando a vazão de uma água de resfriamento então se o sistema de controle detectar que a temperatura subiu 6 graus celsius em apenas 2 minutos a gente deve agir rapidamente sobre essa válvula que essa válvula tem que alterar essa vazão da água de resfriamento aqui também muito rapidamente para se contrapor a esse aumento rápido na temperatura caso contrário pode se pôr a perder toda a mistura reacional e aqui até levar problemas de segurança explosão do reator etc então em outras palavras se a taxa da variação da temperatura ou a variação do erro for muito significativa a ação de controle tem também ser muito rápida para evitar uma explosão e fazer com que o reator seja resfriado rapidamente como que isso é levado em consideração do ponto de vista matemático no controlador proporcional integral e derivativa já recordamos então já falamos do cálculo que a derivada nada mais é do que a inclinação da reta tangente o que a gente aprende lá é o beabá do cálculo cálculo integral e diferencial então uma derivada muito grande significa uma inclinação de reta tangente muito acentuada significa uma variação muito brusca significa então que se a variável controlada tiver então um erro muito grande no tempo significa que ela está variando então muito rapidamente no tempo isso vai levar a uma derivada grande e uma derivada então grande leva a uma resposta do controlador também grande então também rápida então essa é a finalidade do termo derivativo fazer com que variações rápidas na variável controlada leve também a ações rápidas no controlador tal qual na ação integral que eu comentei que ela traz vantagens e desvantagens a ação derivativa ela também tem os seus senões e como eu havia dito nem tudo é perfeito então ela ela faz com que a ação de controle se antecipe a velocidade de resposta do controlador faz com que o controlador tenha uma resposta que preveja algo que está no futuro porque a derivada de certo modo ela está apontando para a gente o futuro porque ela ao medir essa inclinação aqui ela diz se o sistema continuará crescendo ou diminuindo e o efeito colateral que tem a ação derivativa é esse aqui em sistemas em que a gente pode ter ruído na variável medida o que é o ruído numa variável medida é uma oscilação de alta frequência a variável medida fica oscilando com uma frequência muito alta esse ruído pode ser devido à presença de equipamentos externos por exemplo se a gente tem um motor que produz um campo eletromagnético muito forte perto de um instrumento de medida que gera uma corrente elétrica por exemplo um medidor de temperatura chamado termopar isso pode gerar um ruído na medida desse termopar essa medida ficar flutuando de valor é uma variação grande da variável medida no caso temperatura é uma embora a amplitude dessa onda possa não ser muito alta mas a frequência dela é alta ou seja uma variação de alta frequência isso a gente chama de ruído como que esse ruído impacta a ação derivativa como a ação derivativa é a derivada do erro se esse erro ficar oscilando muito rapidamente faz com que o termo derivativo também fique aumentando muito e diminuindo muito de valor então é isso que a gente observa nessa figura aqui a gente tem a ação de controle num trocador de calor no heat exchanger um trocador de calor com a ação apenas proporcional e integral que vem até esse momento aqui e a ação PID em que acrescentou a ação derivativa então aqui a gente observa que a variável medida que é a temperatura ela tem um ruído ou seja essas variaçõezinhas que ela fica fazendo aqui essas pequenas flutuações então isso é um ruído quando a ação era apenas proporcional integral tava ok por quê? porque pra fins de controle esse ruído na ação apenas proporcional integral não causa problema quando a gente adiciona a ação derivativa que foi a partir desse ponto aqui o que que acontece na variável manipulada ela começa a flutuar muito rapidamente por quê? porque a presença de um ruído leva a valores de derivada muito grande esses valores de derivadas aqui muito grandes oscilando muito leva a ações de controle também muito grandes pra mais e pra menos que é justamente a variável manipulada aqui esse C então que é a saída do controlador que é então a control output a saída que vai para o elemento final de controle então por isso que a ação derivativa ela pode ser útil em alguns casos quando a gente quer que o sistema de controle tome uma resposta rapidamente frente a mudanças rápidas na variável controlada mas a gente tem que garantir que a variável medida não tenha ruídos ou que esses ruídos sejam muito pequenos caso contrário a ação derivativa pode ser extremamente desvantajosa pode ser extremamente ruim vamos visualizar isso aqui no simulador esse esse exemplo aqui permite que a gente coloque um ruído na variável medida aqui então a variável medida temperatura e aqui eu posso colocar então um ruído na forma randômica acrescentar um ruído numa variável é você somar o valor dela a um número randômico aleatório e para isso então agora a gente precisa colocar a ação derivativa mas vamos ver aqui a resposta frente então a mudança de setpoint quando a gente tem apenas a ação proporcional e integral então vamos mudar aqui o setpoint só para a gente ter a resposta registrada aqui o sistema está com leve overshoot mas está respondendo de modo razoável vamos colocar então aqui uma ação derivativa vamos tirar o valor dela aqui vamos colocar aqui 5 vamos fazer novamente aqui uma mudança no setpoint aqui aparentemente não trouxe nenhum benefício porque a vantagem da ação derivativa vai depender muito do sistema que a gente está controlando se tem variações muito bruscas ou não e a capacidade de antecipar essas variações só que agora vamos colocar a presença do ruído aqui para a gente ver como que isso vai afetar a performance aqui a performance ou o desempenho do sistema de controle então a gente já viu aqui a presença de um ruído aqui de 1 então a gente tem uma variação na variável medida que a temperatura em mais ou menos um grau aqui de forma aleatória leva a uma oscilação completa na variável manipulada veja como fica a potência aqui da resistência vamos diminuir aqui um pouco esse ruído 0,1 presença do termo derivativo embora seja uma oscilação menor então vamos voltar aqui para 1 e vamos tirar a ação derivativa como que eu tiro a ação derivativa zerando ela porque a constante derivativa ela é diretamente proporcional a saída então zerei a ação derivativa e o sistema então ele está oscilando um pouco aqui porque tinha essa variação que ainda estava no erro aqui e ainda continua com ruído aqui embora oscilando bem menor vou diminuir esse ruído tirar todo o ruído e daí eu elimino qualquer oscilação então aqui junto com a ação derivativa apareceu também essa questão da presença de ruído na variável medida isso é uma coisa muito importante para fins de controle e os controladores às vezes vêm com essa funcionalidade aqui que é chamado de filtro e às vezes com a opção de filtrar então a variável medida o que que significa filtrar a variável medida é uma tentativa de diminuir a presença desse ruído aqui vamos voltar aqui com determinado ruído aqui e colocar aqui um filtro então vamos tirar o filtro a gente percebe a variável manipulada bastante oscilatória vamos colocar aqui uma ação derivativa para ela ficar mais oscilatória ainda e vamos colocar aqui um filtro para tentar filtrar então esse ruído a finalidade do filtro então é atenuar a presença desse ruído então aqui a gente tem com filtro aqui dá para a gente ver a variável manipulada como que ela fica oscilando sem filtro muito mais oscilatória e é uma uma frequência grande então com filtro frequência menor sem filtro frequência bem maior então fechando a gente tem a possibilidade de ter uma ação apenas proporcional e derivativa que é uma possibilidade teórica sem ação integral sem ação integral então a gente fica com erro com offset porque é a ação integral que é responsável por eliminar o offset e à medida que a gente vai aumentando a constante derivativa tem a possibilidade de diminuir a oscilação do sistema então apenas no modo proporcional e derivativo e depois a gente pode mostrar isso no simulador então a gente viu que uma possibilidade de diminuir o offset com a ação de controle apenas proporcional é aumentar a constante proporcional mas isso leva ao sistema ficar mais oscilatório uma maneira de diminuir um pouco essa oscilação é colocar uma ação derivativa desde que não tenha ruído na variável medida e finalmente então a gente tem o nosso sistema agora com as três ações de controle então aqui a gente tem o controlador on-off para a gente comparar é aquele que a gente viu lá final da aula da semana passada então a resposta da variável controlada completamente oscilatória variável manipulada batendo nos extremos e para melhorar essa lei de controle on-off então a gente apresentou o controle PID somente na ação proporcional ele fica com offset então diminuiu aqui essa desvantagem dele ficar oscilatória a variável controlada não está mais oscilatória mas ficou com uma distância em relação ao set point então que a gente chama de offset para eliminar o offset então a gente pode adicionar a ação integral então aqui a gente tem a resposta desse controlador com a ação proporcional integral e derivativa e a gente percebe que quando ocorreu a perturbação que a variável então a vazão de entrada mudou de 35 para 30 a ação de controle então conseguiu restaurar o sistema para o set point a gente vai dizer então que o controlador então PID com essas constantes aqui conseguiu rejeitar completamente a perturbação porque conseguiu trazer de volta o sistema ao set point desejado aqui não é mudança de set point aqui é a resposta do sistema frente a uma perturbação então aqui o objetivo é manter o set point a despeito de perturbações que ocorram no sistema e a gente vê que o controlador PID foi capaz de plenamente de fazer isso então o resumo o controlador apenas proporcional e derivativo ele possui dois parâmetros que é o ganho e o tempo derivativo ele tem uso limitado na prática apenas proporcional e derivativo e ele pode ser utilizado em processos com variações lentas e isso faz com que ele aumente um pouco a velocidade de resposta do sistema que essa é exatamente a função do termo derivativo e nessa figura então a gente tem a comparação de um sistema em malha aberta ou seja sem a presença de controlador com o controlador apenas proporcional ficando com offset o proporcional integral que a gente consegue eliminar o offset e o proporcional integral e derivativo fazendo com que a resposta do controlador fique um pouco mais rápida pela ação derivativa cada um deles que a gente viu então com as suas vantagens e desvantagens e o resumo então do controlador PID ele tem três parâmetros de ajuste o ganho ou faixa proporcional a taxa de reset ou tempo integral e o tempo derivativo então as três constantes se ele for então na forma PID é utilizado então quando se deseja uma grande rapidez de correção ausência de offset e um desvio máximo reduzido então o controlador no modo PID full com as três ações de controle em geral não há necessidade de ação derivativa no controle de nível e pressão então pode-se usar apenas o controlador PI no caso de vazão utilizam-se o modo desproporcional e integral porque a adição do modo derivativo em vazão ela não é indicada por quê? porque vazão é uma variável que flutua muito no tempo e muita flutuação no tempo isso é completamente contraindicado com a ação derivativa pelo fato que a gente viu que seria a mesma coisa de ter um ruído na variável aqui não é ruído mas é a própria variável que varia muito rapidamente no tempo e geralmente o modo derivativo é adicionado no controle de temperatura por ser considerada uma variável de reação lenta e também no controle de composição desde que não tenha ruído na variável medida como a gente viu no simulador e para finalizar gostaria de mostrar para vocês essa página aqui que tem um simulador então porque esse esse simulador que eu tenho mostrado aqui para vocês o SimView é possível de vocês instalarem mas tem que instalar ele tem que baixar a versão ele tem uns senões para para instalar no Windows 10 que ele não foi feito para o Windows 10 e etc uma maneira de brincar com essas constantes de um controlador PID então é nessa página que o link está aí quando vocês clicam no no link vai aparecer show tá aqui né vai aparecer essa página aqui que você escolhe se você quer essa bateria de tanques que são dois tanques né de modo interativo ou cascado ou seja se um interage com o outro ou apenas um está um após o outro mas um e não influencia o outro mas interessante quando tem interação e daí então aqui a gente tem então são dois tanques com interação entre eles e aqui nós desejamos manter o nível do segundo tanque num valor constante aqui num determinado setpoint para isso a gente vai manipular a vazão de entrada do primeiro tanque e aqui a perturbação é essa vazão F3 aqui a variável não controlada é essa vazão F3 aqui então você pode entrar com parâmetros desse sistema aqui com valores de F0 F3 H1 e H2 o nível inicial parâmetros do sistema aqui por exemplo a área do tanque 1 do tanque 2 a ação máxima do controlador a ação máxima e a ação mínima e aqui o que mais nos interessa o setpoint então setpoint que é a altura do segundo tanque segundo tanque e os valores de Kc da ação proporcional da ação integral e da ação derivativa e aqui a gente observa aqui aqui então está na forma de Kc então não é banda proporcional então quanto maior o valor de Kc maior vai ser a ação proporcional tem até um de informação aqui para ver os valores o intervalo que você pode entrar para todos eles aqui e aqui a gente observa que está na forma de 1 sobre tal i por quê? porque está a unidade aqui 1 vezes tal i menos 1 então é 1 sobre tal i significa o quê? que quanto menor esse valor aqui maior a ação integral porque está na forma inversa aqui e aqui tal d está na forma direta então aqui a gente observa que nessa situação o tal d está praticamente zerado o tal i está com o valor aqui significativo porque como aqui está na forma inversa e está com o número relativamente pequeno e o Kc02 e aqui você pode dar uma alteração no setpoint se você quiser fazer alteração no setpoint você clica aqui ou perturbação na variável de carga que é a a disturbância que seria variação nesse valor aqui de F3 vamos fazer aqui uma variação no setpoint pode ser na forma de pulso de rampa ou na forma de senoide a variação aqui do setpoint vamos fazer na forma de pulso vamos dar um pulso aqui no setpoint então de 2 metros e só diminuir aqui para 50 para ele começar a variar mais rapidamente aqui e aqui então está a resposta então eu disse que no tempo igual a 50 eu quero que o setpoint molde do valor que ele estava antes estava 0,75 dando um degrau de 2 nele indo para 2,75 então esse esse valor que o eu coloco aqui esse 2 é o amplitude é o delta em relação ao valor anterior que ele estava ele parte do valor inicial que está aqui setpoint é o valor inicial que ele estava 0,75 eu estou dando então um degrau de amplitude 2 então 2 mais 0,75 ele tem que ir para 2,75 e aqui então eu tenho a altura do segundo tanque a gente percebe aqui o contador conseguiu levar a altura do segundo tanque de modo perfeito de modo exponencial então aqui é um sistema de segunda ordem com resposta exponencial e aqui é o nível do primeiro tanque essa variável a gente não está controlando a variável controlada é apenas essa em azul aqui vamos tirar aqui a ação derivativa então como que eu faço para tirar a ação derivativa então eu tenho que aumentar muito esse valor aqui porque aqui está na forma de 1 sobre o tal i então vou colocar aqui 1000 coloquei 1000 dei enter então o sistema já simulou e aqui a gente percebe aqui ficou oscilatório e vou diminuir a constante proporcional vou colocar ela aqui 002 constante proporcional pequena e sem ação derivativa nesse caso aqui não teve muita alteração aqui aliás estou cometendo um equívoco aqui porque aqui essa constante proporcional integral aliás a gente tem que entrar com o valor de 1 sobre ela já é o valor que vai multiplicar a integral então quando eu entrei aqui com 1000 significa então que eu já estou entrando com uma ação integral muito grande por quê? porque ela está na forma já de 1 sobre o tal i é o valor que vai multiplicar direto a integral então para tirar a ação integral eu tenho que colocar aqui 0 ou seja 0 multiplicado a integral vai dar 0 que então é sem resposta integral no controlador e vamos ver então dando enter o que que acontece agora então eu estou sem a ação integral e percebo então a presença de um offset que é um erro estacionário em relação ao setpoint como que eu diminuo o offset sem adicionar a ação integral aumentando o KC então vou aumentar o KC aqui para manter ele de 10 aqui para 0,2 aumentei o KC começou a dar uma oscilação aqui e não diminuiu ainda o offset vou aumentar ainda mais o KC colocar ele aqui 5 por exemplo e o sistema ficou completamente oscilatório já como que eu tento diminuir esse offset agora então colocando a ação integral então vou colocar aqui uma determinada ação integral por exemplo de 10 e a gente já percebe aqui eliminou o offset embora ficou oscilatório então daí tem que diminuir um pouco a ação proporcional essa ação proporcional está muito grande por isso que ele está ficando oscilatório e aqui eu percebo que não ainda conseguiu eliminar a oscilação e eu posso mexer de novo na ação integral e assim vai então nesse processo aqui que a gente está mostrando a gente está fazendo a sintonia ou a escolha das constantes do controlador por tentativa e erro que não é um método que vocês estão vendo muito adequado de escolher as constantes do controlador por quê? porque você mexe numa melhora uma coisa depois acrescenta outra para melhorar o que estava ruim você melhora uma coisa e piora outra então em controle 2 vocês vão estudar vocês vão ver exatamente controle 2 inteiro vai ser como realizar a sintonia de controladores de um modo mais inteligente sem ser desse modo aqui por tentativa e erro embora seja teoricamente possível mas dá um certo trabalho encontrar por tentativa e erro as constantes do controlador e se for aqui a gente está fazendo um simulador é tudo muito rápido você não está desperdiçando matéria prima nem produto se fosse na prática seria um método bastante inadequado de fazer isso porque além de ser muito lento porque qualquer mudança que você fizesse você demora às vezes tem processo que demora até dias para estabilizar um novo valor e ainda pode ter perigo do processo ficar muito oscilatório de ter produção de produto fora de especificação desperdício de matéria prima etc então tem um custo envolvido nisso então por isso que vão ter as técnicas de sintonia ou de ajuste do controlador que vocês vão aprender em controle 2 para fazer isso de um modo mais inteligente bom pessoal então era isso no finalzinho dos slides aqui tem apenas a apresentação dos controladores que são usados na indústria só vocês lerem aqui é bem tranquilo então o que é um PID PID é algo desse tipo aqui é um dispositivo eletrônico que você entra com o valor do setpoint que ele mostra eventualmente o valor da variável lida então aqui se for por exemplo de temperatura é um TIC temperature indicator and control é um controlador e indicador de temperatura no qual tem um circuito eletrônico aqui dentro que vai implementar então esses cálculos que nós vimos aqui no qual também você entra aqui nessa tecla que é o set você vai entrar então com os valores da constante proporcional integral e derivativa e baseado então nesses valores que você alimenta aqui esse dispositivo eletrônico então vai calcular a ação de controle usando essas constantes e usando o erro que é a diferença entre o setpoint e o valor da variável lida e vai sair uma ação de controle então um fio que você vai ligar aqui que ele vai enviar então por exemplo para o elemento final de controle então isso aqui por exemplo é um P&D dedicado para controle de temperatura na indústria além de controladores dedicados é usado esse tipo de controlador que a gente vê por exemplo em estufas em banhos termostáticos também na indústria pode usar um controlador desse tipo aqui o controlador dedicado que é um controlador que controla apenas uma variável por exemplo temperatura ou vazão o mais comum de controlador dedicado é de temperatura mas você pode ter controladores mais flexíveis como os CLPs por exemplo em que você tem um mesmo dispositivo pode controlar várias malhas então eles são programados daí o pessoal de controle e instrumentação ou de engenharia eletrônica que faz essa programação tem linguagens específicas para isso então vai programar qual porta vai entrar qual variável e qual que é a ação de controle que vai ser utilizada se vai ser apenas proporcional proporcional integral proporcional integral derivativa etc é isso então hoje nós encerramos por aqui